O que é a idade dos músicos mais nobres do Redondo? Nós participámos em vários encontros de bandas e participámos em vários eventos E a nossa referência quando eu tinha essa idade, portanto, há 30 anos atrás Um bocadinho, um bocadinho mais, um bocadinho menos 25 anos atrás, há 25 anos atrás Esta é muita nota de música, depois começo a tocar as palavras Há 25 anos atrás Há 25 anos atrás A referência, a referência Das bandas filarmónicas do Alentejo E a minha referência como músico filarmónico Era a banda da Sociedade Harmonia Reganense Esta era a minha referência Porque já na altura era uma banda Dentro do que é o Alentejo Do que é o nosso cantinho Era uma banda que sempre esteve acima da média Acima da média por vários motivos Porque era uma terra onde naturalmente as pessoas aprendiam música E faziam-se bons músicos E desses bons músicos Muitos deles foram para as bandas militares E nessa altura era a banda de ricos A minha referência e a referência Praticamente todo o Alentejo Praticamente todo o Alentejo 25 anos depois, envolvidos Nem sequer me usava pela cabeça nessa altura Porque eu fosse semestre, falando redondo Já estava na altura de estudar música É para mim Tão gratificante Mas tão gratificante Estar aqui hoje 25 anos depois Porque eu tive o prazer De Com o Padre Berguenques Ter colegas meus Estagamos juntos durante muitos anos Infelizmente já não estão aqui muitos Está ali o El Mas João Medinas Pedro Medinas Jorge Paulino Sei lá, foram tantos Felipe Dias Tenho também o amigo O meu amigo Rui Quintas Também gostava juntos nessa altura Felizmente está na banda de redondo Mas é da reguengos Enfim Quim Medinas Walter Passarinho Uma enorme Penóquia de músicos Que foram meus amigos Que estudaram comigo E que eram da banda de reguengos E eles também eram uma referência Nessa altura E a banda de reguengos Era uma referência nessa altura 25 anos depois Juntamos as duas bandas No palco E temos A banda de redondo E a banda de reguengos E está neste palco Atualmente As duas maiores referências Das bandas Filharmónicas do Alentejo 25 anos depois Está no mesmo palco Juntos As duas maiores referências Das bandas Filharmónicas do Alentejo Em referência não é porque sejamos melhor ou pior que os outros Não é por nada disso É porque A banda filharmónica do Alentejo A banda filharmónica do Alentejo E o meu agradecimento público Aos músicos da banda filharmónica do Alentejo E tanta coisa Estamos aqui todos os professores Dar também uma palavra de agradecimento Também Outra das minhas referências Também Como maestro E chamava aqui ao palco O pé de mim Mandava sal a palmas também Para o grande maestro E uma das referências dos maestros De bandas filharmónicas Em Portugal E também um excelente músico Clarentista Que foi durante mais de 30 anos Primeiro clarentista surrista Da banda da Armada Banda da Marinha Portuguesa Da escola Filho da escola E É da cidade de Alvocheca E chamava aqui O maestro António Menino Uma salva-nos Aplausos Uma salva-nos Obrigado.